ELEIÇÕES 2020 Alguns candidatos estão concordando a vaga de vereador, muitos deles são representantes de bandas e fanfarras. Vamos agora fazer algumas perguntas para eles e ver o que eles têm para dizer a você. Candidato, qual a sua proposta para as bandas e fanfarras, aquela que faz parte também da sua cidade? E se exigem projetos para políticas públicas voltadas para as bandas nas escolas? Olá gente, tudo bem com vocês? Primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Roberto Pereira, tenho 42 anos de idade. Comecei minha vida na fanfarras como aluno da fanfarras em 1991. E ao longo desses 29 anos de envolvimento com a música, Toquei na Tradicional de Alagoinhas, Fanésbio de Amarcosa, Tenho uma parceria com meu compadre e irmão, Serjão da Fanal, lá de Brejões. Trabalhei num projeto de flauta doce com a iniciação musical em Salinas da Margarida. E em 2007, também com flauta doce, iniciei na Bambuque, no distrito de Cairu de Salinas, até o ano de 2014. Foi quando retiramos a flauta doce e inserimos os metais, como corneta e cornetão. Fomos para a Lique Bamba, foi quando a gente iniciou por lá. Em 2015, nós galgamos o título baiano. Em 2016, nós fomos para a FAB e lá também galgamos o título baiano por lá. Recentemente, iniciamos uma fanfarra do zero, no distrito de Jaguari, a FAMEM, fanfarra municipal da Escola Modelo de Mutar, onde eu aproveito e ensejo para mandar um grande abraço ao diretor e todos os funcionários, o diretor Ginaldo Ferreira Grim. E respondendo a pergunta, precisamos respeitar e valorizar as bandas, dando oportunidade e direito às mesmas em mostrar seus trabalhos nos campeonatos baianos de bandas e fanfarras. Contudo, em parceria com as escolas, ajudando os alunos das corporações em sua vida escolar, como também devemos criar projetos de lei que busquem a valorização dos grupos culturais, como teatro, possibilitando o aperfeiçoamento com cursos na área e inserção dos jovens no contato com as artes cêmicas. Educação, cultura e social são prioridades na construção de projetos onde sempre cobramos em uma gestão. O que você pretende fazer pela cultura de sua cidade, senhor vereador, caso o senhor ganhe a eleição? Então, sabemos que através da música e do amor pelas corporações é possível mudar a realidade dos jovens. Pois, é através das corporações que podemos resgatar muito desses. É muito importante também a parceria da sociedade, da própria corporação, dos pais dos alunos e principalmente a escola. É a receita ideal para esse resgate. Quanto às corporações, estas não precisam ser reconhecidas como um veículo transformador social. Precisam também de incentivo dos nossos governantes para continuar no resgate desses jovens, tanto na participação de campeonatos de estilo cívico, quanto na manutenção dos mesmos. No caso de Salinas, devemos abrangir tanto a corporação da sede, quanto a dos seus distritos. Vale ressaltar que a valorização das bandas de pagode, axé, reggae, gospel, dentre outros, precisa de um projeto de lei na Câmara Municipal, onde venha valorizar também esse público, principalmente nos eventos do nosso município. Se eleito for como vereador, existe algum projeto para o mapeamento e parceria com o governo do estado para as elaborações de potencializar as associações de bandas e fanfarras da Bahia? Sim, é muito importante termos de volta a parceria com o Nelgibá dentro das nossas corporações. Foi de grande valia dentro da nossa cidade. Contudo, primeiramente devemos viabilizar caminhos para a criação de registro para que as mesmas possam ter sua própria identidade. Como a busca de um CNPJ, para daí em diante buscar melhoria de materiais, transporte para as viagens. Aí sim, esses acessórios serão mais fáceis e teremos um acesso mais rápido. Vereador, deixe a sua mensagem ao povo de sua cidade e por que eles devem votar em você. Então, primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que vem me dando em poder representar a minha cidade. Agradeço a Léo do canal Vanga Show que muito tem contribuído com o movimento. Agradeço a vocês, eleitores, pela confiança. Porque com certeza no dia 15 de novembro vamos chegar lá com fé em Deus. Por isso que resolvi colocar meu nome à disposição de vocês. Por entender que eu posso ajudar muito, principalmente no meu distrito de Cairu de Salinas, onde escolhi para morar e dizer que aqui me sinto muito bem. Enfim, agradeço o espaço servido e parabenizo a todos que disponibilizam do seu tempo nos eventos dos concursos de bandas e fanfá com filmagens em todo o período da fase classificatória e também das finais. E a vocês que me ouviu, parou um pouco, prestou atenção. Peço a vocês o apoio e desde já o meu muitíssimo obrigado. Este ano você vai escolher dois candidatos. Um para prefeito e outro para vereador. O primeiro voto vai para o vereador. Você vai digitar cinco números, conferir se a foto que aparece na urna é a do seu candidato e apertar confirma. Em seguida é hora de votar para prefeito. Você vai digitar dois números novamente. Confira se a foto é a do seu candidato e aperte confirma. Em qualquer parte desse processo, se você errar a digitação, por exemplo, e a foto do candidato não aparecer, é só apertar Corrige e repetir o processo. E caso você queira votar em branco, aperta a tecla branco e confirma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí